Atenção, o INSS ele paga a pensão por morte para o dependente, mesmo que o falecido não estivesse vinculado ao INSS na data do óbito. Isso porque existem muitos casos em que as pessoas já tem o direito adquirido a aposentadoria, porém por uma questão de correria, de busca de documento, acaba não dando entrada no requerimento. E aí, de repente vem uma tragédia, uma doença, a pessoa acaba falecendo e seus dependentes ficam sem pensão. Mas atenção, vocês sim podem receber a pensão por morte desse falecido, mesmo ele não estando aposentado aí na data do óbito. Então a orientação é reúna a documentação dessa pessoa, procure um advogado especialista em direito previdenciário para analisar e se ele tiver o direito adquirido a aposentadoria na data do óbito, mesmo ele não estando aposentado, você passará a receber então a pensão por morte.